Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero de verdade, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Antes da gente começar aqueles convites de praxe, o primeiro é, caiu de paraquedas, acabou de chegar? Ou, sempre assiste a gente, mas não está inscrito ainda no canal, se inscreve já, dá aquela força muito grande quando você se inscreve. E mais, quando clica no sininho que tem aí ao lado, porque aí cada vez que eu subir um vídeo, você já vai ficar sabendo, será devidamente informado que a gente subiu um vídeo para você acompanhar. Também peço, você já deixa aquele joia, também é importante para o nosso trabalho, bastante aliás, certo? Muito bom! Mais um convite que eu quero fazer rapidinho, é te convidar para a minha carona aqui. O que eu vou falar hoje? Embora seja um assunto que, para aquele médium mais maduro, talvez possa parecer corriqueiro, para muita, muita, muita gente não é. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Como incorporar? Como incorporar? Renato, como eu incorporo? Legal! É sobre isso que a gente vai falar hoje. Te interessa esse assunto? Vem comigo então! Importante! Claro que o vídeo é para todos, mas esse vídeo ainda é mais direcionado para aquele irmão que já está no desenvolvimento, que já está começando a sentir energia, que já está, às vezes, até sentindo alguma irradiação, ou medianizado, ou mediunizado, ou começando a incorporar, né? Então, é para você esse vídeo, mas todo mundo assiste o que vai ser útil para você em algum momento, tá? Então, vamos lá! Como incorporar? Primeiro, o que é a incorporação? A incorporação é um tipo de mediunidade, o mais comum dentro da Umbanda, mas é um entre vários tipos de mediunidade. Como se processa a incorporação? A incorporação se processa através do acoplamento áurico do espírito comunicante com você. Então, o espírito chega, adentra o teu campo áurico e se liga em você através dos chakras, tá? De todos os chakras que nós temos, perfeito? Esse acoplamento áurico e o desacoplamento áurico é o que nos traz aquele chacoalhão inicial e final, tá? Então, é por isso que existe o acoplamento áurico. Legal! Então, vamos começar a falar da incorporação antes da sessão, tá? Como é que é a tua preparação para você, meu irmão, que está nessa fase, que está tendo esse medo, que não sabe se é você ou se é o guia, de que não sabe se está fazendo as coisas direito. Então, esse vídeo é para te acalmar. Como é que é a tua preparação antes da sessão? Vamos lá! Um bandista é um bandista sete dias por semana, 24 horas por dia, não só nos dias de gira. Dia de gira é sagrado, ele é mais sagrado do que um dia normal, tá? Então, você... Quando você entra numa corrente mediúnica, que você começa a trabalhar sua mediunidade, o mínimo que é esperado de você é que você busque fazer uma reforma íntima, busque se melhorar como ser humano. Ninguém está pedindo para você querer ser um santo, tá? A gente não está fazendo curso para santo, como diz o meu irmão Paulo Lodogelo. E, de fato, é isso. Somos pessoas normais, passíveis de ficar com raiva, nervoso, bravo, chorar. Somos normais, tá? A diferença é que a gente, como começa a estudar um pouquinho mais, a gente tem a obrigação de buscarmos a cada dia ser um pouquinho melhor do que nós mesmos, seja através de leitura, de conhecimento, de reflexões, de meditações, de uma prece, de uma orientação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos imaginar que você passou a tua semana... Suponha que a tua sessão seja de sexta-feira. Aí você começou a tua semana inteira já, então você acorda, você faz uma oração, você vai dormir, você faz uma oração, você se policia quando pensar em xingar alguém, quando pensar em brigar, você fala, não, poxa, pai do céu, deixa eu me melhorar, deixa eu... Ou então, externa o teu nervosismo através de uma oração, de uma conversa com a tua entidade. Meu irmão, olha só, a tua entidade não está com você só no momento da sessão, não, tá? Pode ser que o teu caboclo, o teu partovelho em si, não estejam ao seu lado todo o tempo, porque eles têm muito o que fazer lá na Aruanda. Porém, com certeza, você tem uma ligação com eles todo o tempo, e se eles não puderem estar com você todo o tempo, eles vão mandar alguém que estará de intermediário com você todos os momentos. Então, você pode ir conversando. Meu pai, minha mãe, olha, estou aqui, eu sei que a sessão vai ser só lá na sexta-feira, mas me abençoa, toma conta de mim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero buscar ser uma pessoa melhor, eu quero me dedicar à espiritualidade, quero trabalhar da forma mais correta possível, por favor, me orienta, me dá o caminho, me mostra o caminho. E tão importante quanto a entidade mostrar o caminho, é você, ao enxergar, seguir esse caminho, tá? Então, são coisas naturais e inerentes à mediunidade. Ah, meu, eu adoro ir para o bar e encher a cara com meus brothers e não sei o quê, e eu sou assim mesmo e tal. Não. Ninguém está falando que você não pode ir. Só que você vai perceber, e é natural, que a tua vontade de estar em um lugar como esse, começa a diminuir. Por quê? Porque o nível vibracional desse lugar é muito baixo e você está num outro nível vibracional. Então, você quer estar junto aos teus, tá? Junto a pessoas e a locais que estejam no mesmo nível vibratório. Tenho certeza que você, meu irmão, depois que começou a desenvolver e incorporar, foi em algum lugar desse e saiu se sentindo mal, ou sentiu que ali não era mais para você. Se quiser, deixa o teu relato aqui nos comentários. Enfim. Então, você fez isso durante toda a semana. Ao final do dia, você fez tua oração, você conversou com a tua entidade antes de dormir, agradeceu por aquele dia, um detalhe legal, tá? E muito gostoso de fazer, quando você rezar à noite, agradecendo pelo dia que você teve, já pedindo proteção para o dia que vai começar, se coloque à disposição da espiritualidade para receber toda e qualquer mensagem que vem até você, e se coloque também à disposição, caso seja necessário, que as entidades utilizem de você durante os trabalhos noturnos, que para eles não tem dia e noite, mas, né? Então, muitas vezes, em desdobramento, aí você vai, muitos de nós lembramos, muitos não. Mas as entidades puxam lá você para ir trabalhar junto com elas no astral. Então, eu tenho esse costume, tá? De me colocar à disposição da espiritualidade. Olha, se eu puder ajudar em alguma coisa nos trabalhos, durante o meu sono, contem comigo, eu estou à disposição e quero ajudar, tá? Então, façam isso também. Legal. Procurem fazer também, durante essa semana, que comece com um minuto por dia, dois, e vai aumentando. Comecem a fazer algum tipo de meditação. Por que que eu digo isso? A meditação, ela vai te ajudar a trabalhar a tua concentração. Não pensar em nada é facílimo de falar, dificílimo de fazer. Não pense em nada agora. Cara, meu, você já pensou de verdade num hipopótamo com asa, andando junto com um unicórnio, voando pelo arco-íris. Mas, estou errado? Quando fala para você não fazer, o teu cérebro não entende o não. Ele entende o resto. Não faça. Ele fala, opa, faça. Então, desta forma, comece a trabalhar uma meditação. Respira. Foca na tua concentração, na tua respiração. Então, um minuto por dia, um minutinho por dia. se fecha. Pode sentar de dormir. Se concentra. Foca em você. Foca no teu batimento cardíaco. Vai relaxando. Vai sentindo isso. Tá? E por que que o ideal é você fazer isso todos os dias um pouquinho? Quando chegar no dia da sessão, que a gente vai falar agora, é um dia da sessão. Você vai estar mais preparado para fazer essa meditação antes da sessão. E isso vai te preparar para se manter concentrado quando você incorporar. E a gente já vai falar disso já, já. Dia de sessão. Então, sessão é sexta-feira, amanheceu sexta-feira. Lindo. É um dia até mais gostoso que os outros, né? Não porque é sexta-feira, mas porque tem sessão. E eu ter sessão é demais. Então, aquele dia... Aquele dia você vira santo. É muito comum. Aquele dia você já amanheceu mais feliz, sabe que vai ter gira à noite. Você vai estar em contato com o físico, com o sagrado, com o divino. Com tudo aquilo que é visceral, mágico. Enfim. Então, você passa o teu dia bem. E aí eu pergunto. Quais são os preceitos que você faz na tua casa? Que o templo que você frequenta pede. Vou dar o meu exemplo. Eu, Renato, em dia de sessão, eu não como nenhum tipo de carne, por exemplo. Nem carne vermelha, nem carne branca, nem salsicha, nem salame, nem presunto. Nada. Peixe. Nada. Eu evito. Muitos tempos não fazem isso e tem a sua fundamentação e eu respeito perfeitamente. Mas é uma coisa minha, de sempre. Porque no dia de sessão, eu não quero misturar a minha vibração com nenhuma outra vibração. Então, eu evito ao máximo esse tipo de situação. Fora isso, você faz algum tipo de banho de ervas para o dia de sessão? Faça sempre o banho que a casa determinar, que a entidade-chefe determinar. Caso a entidade-chefe não determine nada ou não tenha nenhuma orientação, aí você faz o banho que você tiver a intuição, enfim, coloca uma, duas ou três ervas, você que está começando. Não precisa colocar sete, vinte e uma ervas, tá? Por favor. Uma coisa de cada vez. Uma ervinha vai resolver a tua vida. Se quiser alguma indicação, desde que tua casa não passe, deixa aí no comentário que às vezes eu posso indicar algum banho para desenvolvimento mediúnico ou para início de corporação, enfim, eu dou meus pitacos, tá? De novo, desde que a casa não tenha nenhuma orientação contrária a isso. Mas você faz o teu banho de ervas. Tão importante quanto fazer o banho de ervas é ativar o banho de ervas. Como ativar, Renato? O que é isso ativar? Eu faço o banho, vou lá tomar o meu banho de higiene, depois eu jogo o banho, está resolvido a minha vida. Não! Esse banho que você acabou de fazer, na hora que você levar ele para o banheiro, na hora que... Um pouquinho... Eu faço assim, tá? Um pouquinho antes de jogar ele no meu corpo, então tomei meu banho de higiene e tal, vou jogar o banho de defesa. Antes de jogá-lo, eu seguro ele na mão, a bacia, né? A vasilha onde eu... E ali eu peço. Ali eu chamo a entidade, que será o trabalho da noite, caboclo, preto velho, o que quer que seja, e peço para abençoar aquele banho junto à mãe jurema, detentora das matas, enfim, eu peço para abençoar aquele banho e colocar nele tudo que seja do meu... da minha necessidade, do meu merecimento. Para que? Eu esteja mais preparado mediunicamente para receber as mensagens, as orientações da minha entidade. E aí eu ainda sou mais chato, eu falo, olha, que eu nunca passe a tua frente, que eu entenda sempre qual é a minha posição na situação toda, que eu sou só um intermediário, enfim. Mas ali, quando você pede isso para que ali contenha todo o axé, toda a vibração da entidade, eu estou ativando o banho e colocando naquele banho fluídos vibracionais que vão me ser muito úteis para a hora da sessão. Ah, Renato, mas para que fazer um banho de defesa? Qual que é a necessidade disso? O terreiro que eu frequento não existe nada disso, eu vou lá, incorporo e beleza. Beleza mesmo, de fato. Não dependa disso, que a casa não pede. Mas um banho de erva, meu irmão, é sempre muito bom, é sempre muito gostoso. E qual a finalidade? Qual que é o fundamento de um banho de ervas? Vamos lá. O banho de erva, ele vai te ajudar a te equilibrar vibracionalmente e te elevar vibracionalmente, para que você esteja apto e tenha mais campo para que a tua entidade possa trabalhar em você. fora isso, é um banho que te guarda de energias negativas e já te limpa também dos miasmas, das larvas astrais, de alguma energia negativa que possa ter impregnado em você no decorrer da semana. Então, ali já é uma limpeza para que você possa chegar na sessão te lindo. Tá? Então, esse que é o fundamento do banho de ervas. Ok? Então, legal, tomei meu banho de ervas, já vou automaticamente limpando os meus pensamentos, não adianta nada, eu ir para o terreiro já pensando na morda bezerra, pensando no porquê que fulano me respondeu aquele meio daquele jeito. Esquece. Ali não é hora de pensar isso. Tomou teu banho de defesa, já vai se concentrando. Se você tiver condições de acender uma vela para a entidade, de novo, que será o trabalho no dia, o faça, tá? E peça, acende lá, oferece para o teu caboclo, pede para ele te abençoar, te iluminar, te guardar, tomar conta de você, porque através dessa vela, você abre essa cúpula em você e você dá ainda mais campo para a entidade trabalhar. Perceba uma coisa, tudo que eu estou falando aqui são coisas para você estar mais apto, não para a tua entidade conseguir chegar, ela vai conseguir de qualquer jeito, mas é para você estar mais conectado a tua entidade, tá? Hoje eu vou falar de nível vibracional na sequência, rapidinho, a gente já vai voltar nesse assunto. Pois bem, chegou no terreiro, o ideal é chegar pelo menos meia hora antes da gira, tá? Ah, mas na correria de São Paulo, pelo menos 15 minutos antes. Para quê? Para que você possa se trocar, se você não foi trocado, né? No terreiro que eu frequento, por exemplo, nós nos trocamos lá. Aí tudo bem, foi para lá, aí se trocou, entrou na gira, deu tempo de saudar teu dirigente, tua dirigente, vai para o teu lugar, bate cabeça para o Congar, bate cabeça se for o costume, enfim. Ela está lá dentro, você já está dentro do local sagrado, você está dentro de um local divino, um local de conexão com o divino. Uma vez lá, lembra que eu falei para você daquela meditação? é hora de voltar a meditar. Então ali, pô, falta 10 minutos para começar, 5 minutinhos eu vou me concentrar na minha respiração, vou pedir, vou orar, vou elevar meus pensamentos e nesse momento você entra em conexão com a tua entidade já. Olha, meu pai, minha mãe, eu estou aqui, que eu possa servir como um bom instrumento para a prática da caridade, que eu esteja apto a transmitir de forma correta as tuas mensagens, as tuas orientações, que eu não me deixe levar pela vaidade, pelo orgulho, me coloque sempre à disposição do bem, dar ajuda ao próximo, que eu entenda qual é a minha, enfim, aí você faz a oração que você se sentir melhor para a tua entidade. nesse momento, você que já está começando, se seguir os passos que a gente colocou aqui, lembrando que não é regra, tá? Eu estou falando o que funciona comigo. Muito provavelmente, se você já sentia aquela vibração gostosa antes, fazendo tudo isso, você vai sentir muito mais, você vai sentir que você fala, nossa, eu estou leve, como eu estou bem. E essa é a intenção, essa é a ideia. Fez tudo isso, começou a gira. Começou a gira, você está participando, você está cantando, você está acompanhando os pontos, você está se defumando junto com todo mundo, fazendo a oração. Chegou a hora de você incorporar. você já vai estar com toda essa bagagem de concentração e de preparação fluídica que a gente estava falando. Como é que funciona? Imagina da seguinte forma, você funciona, suponhamos, a 5 mil batidas por minuto. O teu caboclo, por exemplo, ou o teu preto velho, trabalha a 200 mil batidas por minuto. Você percebe que não tem conversa? É 5 mil para 200 mil, exemplo. Quando você se prepara dessa forma, que a gente está batendo papo aqui, então você fez o teu preceito, você resolve, você pediu, você vem se preparando para aquilo, você fez o teu banho, esses 5 mil, subiu, sei lá, para 8 mil batidas por minuto. Então, você automaticamente está oferecendo mais campo para a tua entidade trabalhar. Por sua vez, a tua entidade, quando ela vem do plano astral dela para o nosso plano astral, ela já tem que reduzir bruscamente a vibração dela. Então, ela tem que sair dos 200 mil que ela tinha para 50 mil para chegar aqui. Então, entenda, meu irmão, mais um motivo para a gente respeitar demais. A entidade, quando chega, ela passou por um rebaixamento vibratório muito grande, muito grande. E ela faz tudo isso para incorporar em você. Percebe? Olha a responsabilidade que você carrega. Tá? Faça valer isso, por favor. Então, baixou para 50 mil e encontrou lá você 8 mil. Então, ela já encontrou um pouquinho mais de campo para trabalhar. Aí, ela faz, deixa o guardo você incorporar, ela faz o acoplamento áureo em você. Muito provavelmente, você vai perceber a incorporação diferente. Tá ok? Os momentos que o médio iniciante mais sente a incorporação é na hora que a entidade chega e na hora que ela vai embora. São os momentos mais fortes, né? Então, tá bom, a entidade chegou, deu aquele chacoalhão em você, te jogou no chão, você bateu a cabeça para o congá, enfim, e levantou e você está lá já incorporado. Renato, é aí que é o grande problema, porque eu estou incorporado, mas minha cabeça vai longe, eu começo a pensar na morte da bezerra e não sei o que, porque aí eu não sei se sou eu ou se alguém que está falando comigo, não sei o que. Olha que dica legal que eu vou te dar aqui agora. quando você está incorporado e a definição de incorporação é estado alterado de consciência ou estado alterado superior de consciência, você não está sozinho, você está em parceria com a entidade. Dessa forma, primeiro, orientação, fique facinho, por mais difícil que pareça, se entregue e deixe a entidade trabalhar. segundo, eu estou sentindo aquela vibração, mas fica muito leve a vibração e aí eu não sei o que fazer, eu começo a pensar no trabalho, no jogo do Corinthians e não sei o que, aí eu penso que o Palmeiras não tem mundial, eu não sei o que fazer. olha só, nessa hora, em vez de pensar tudo isso, sabe o que você faz? Conversa com a tua entidade, bate papo mesmo, bate papo mesmo, meu pai, tudo bem? Eu estou aqui, obrigado pelo certamento aqui, eu estou sentindo o senhor, a senhora, olha, que eu saiba que caminho trilhar, peço tua ajuda, peço tua bênção, que eu possa cada vez mais caminhar dentro da minha unidade, da forma mais correta possível, me orienta, me guia, e aí você pergunta se for prática da tua casa, meu pai, minha mãe, se eu puder me passar o seu nome, caso você não saiba, puder me passar o seu nome, a sua linha de trabalho, por favor, ou então me orienta, eu quero muito sempre fazer uma oferenda para o senhor, eu quero estar mais conectado, como é que eu posso trabalhar esse tipo de coisa? E o mais impressionante disso tudo, é que você vai começar a ter a resposta, ainda mais porque você se preparou a semana inteira para aquilo, então você está fornecendo o campo para que a entidade, quando passar para você a informação, ela venha para a tua cabeça, percebe? Então você vai começar a ter resposta, e na hora que você começar a ter resposta, é que você vai ver que nada lá fora mais importa, importa é esse teu momento com a tua entidade, tá? Isso que é importante, isso que é válido naquele momento, tá? Aí você pode me falar assim, Renato, eu vejo os médiums mais antigos rodando com o caboclo, bradando quando chega, batendo no peito e conversando, eixo, eixo, e nada disso vem na minha cabeça, comigo é bem diferente, por que acontece isso comigo? Legal também, uma coisa de cada vez, tá? No início da tua caminhada mediúnica, quando você começa a incorporar, você vai perceber que é muito mais a intuição do que a vossa, tá? Então, eu lembro até hoje, quando a minha entidade passou o nome dela, eu lembro do meu preto velho, na verdade, que foi, que também na hora, ah, meu preto velho, você pode falar o nome do senhor? Brilhou na minha cabeça, brilhou, sem certeza, brilhou, pai João, então, eu soube que meu preto velho se chamava pai João, e eu falei, com a minha voz, não se preocupe em falar com a sua voz, do seu jeito, ah, mas, então eu não vou estar incorporado, porque eu não vou falar, me desfio isso, não se preocupa, não se preocupa, de verdade, foca em você, vai estar aqui, com o passar do tempo, incorporar, é treino, como qualquer outra coisa, incorporar, fica na de bicicleta cinco anos e volta na de bicicleta, você vai ter que pegar a manha de novo, vai ter que começar, fica um tempo sem nadar e vai nadar para você ver, vai ter que pegar a manha de novo, incorporar, é treino, é a mesma coisa, por isso que a assiduidade do médium é fundamental, então, no começo, a entidade, ela vai te passar a intuição e você fala, caso seja necessário, com o passar do tempo, da afinidade, do conhecimento, da entidade com você e sua com a entidade, começa a mudar, e começa a entidade chegar do jeito que ela quer chegar, às vezes dando um brado ou não, batendo no peito ou não, como ela quiser, não se preocupe como o outro faz, se preocupe como você faz, aquilo que você sente, e ela vai começar a falar, e aí na hora que ela começar a falar do jeito dela, deixa também, agora, eu incorporo já há 15 anos do consulta e meu caboclo fala como se fosse eu, ótimo também, quem disse que ele foi um indígena na outra vida, ele pode ter sido um escritor, a gente não sabe, eu já vi, eu conheci uma vez um caboclo sete flechas, que é a veste do padre na outra encarnação, ele falava um português corretíssimo, é menos caboclo sete flechas do que o outro que não fala, percebe? Então não se preocupe com isso, isso é um outro passo, é um outro estágio, o que você tem que preocupar hoje é o seguinte, é comum que você tenha essa preocupação de que, ah, mas eu sinto que ele vai falar com a minha voz normal, eu não sinto nenhuma diferença, não se preocupa, está correto, não está errado, não se vici pelo que os outros falam, nossa, mas você falou com a sua voz alguma coisa errada, não, não está nada errado, está corretíssimo, corretíssimo, não se preocupa, tá bom? Feito tudo isso, se concentrou, meditou, rezou, pediu, tomou banho, foi, vestiu branco, conseguiu se conectar com o sagrado, com o divino de uma forma melhor, vai chegar a hora de ir embora, você vai provavelmente sentir bastante, também a entidade desconectando de você, isso é para te mostrar que durante todo o tempo da incorporação, a entidade esteve ali, por mais que você sinta pouco, muitas vezes, ela está ali trabalhando em você, como ela deve fazer, não importa o que você ache ou sabe ou não sabe, ela está fazendo corretíssimo, tá? E na hora da desencorporação, é muito comum também, ah, um detalhe, ah Renato, eu sinto que meu caboclo não quer rodar, meu caboclo, meu preto velho não quer, rodar, não quer ficar agachado, não se preocupe, não se preocupe, viva a tua realidade, só, tá? Acabou, quer rodar, roda, não quer rodar, não roda, preto velho quer ficar agachado, fica, não quer, não fica, não faça, porque os outros falaram para você fazer, não faça, porque alguém falou que isso não está incorporado, não, você está incorporado sim, não se preocupe com o outro, se preocupe com você, tá? Tudo isso, acredito eu, vai te trazer sim, uma melhora sensível, na tua incorporação, você está oferecendo o campo, para o sagrado trabalhar, então o sagrado vai trabalhar sim, em você, certo? Combinado? Vou pedir uma gentileza, se você seguir esses passos e fizer isso, depois me manda um comentário, me manda um e-mail, falando, o que você achou, o que você, se mudou alguma coisa, ou se não mudou nada, enfim, deixa saber o que aconteceu, tá bom? Então, meu irmão, a gente já se alongou demais, é que falar de incorporação, realmente é um assunto extenso, é um assunto longo, tá? Então, faça isso, eu agradeço demais a tua companhia, a tua parceria, a tua amizade, o teu amor, eu peço, para que Oxalá nos abençoe cada vez mais, nos coloque sempre no trilho, da caridade, da humildade, da esperança, da fé, os tempos não tão fáceis para ninguém, mas que a gente tenha muita força, que Ogum esteja sempre na nossa frente, abrindo nossos caminhos, que Oxó se traga sempre a fartura, a fartura de conhecimento, de sabedoria, que Xangô tenha a piedade de nós, nos ajude sempre a sermos, cada vez mais justo, que Mãe Emajá nos ampare, cada vez mais, que Mãe Oxum coloque na gente, o amor de verdade, não o amor que a gente pensa, que conhece, que Nana nos dê paciência, que nos dê sabedoria, que o Balóia nos dê saúde, que o Balóia nos ajude a encerrar ciclos, e começar ciclos sempre, de forma mais positiva, que Oxalá nos traga muita fé, muita força, esqueci de algum, que Minha Mãe e a Sam, nos dê sempre o direcionamento, que a gente sempre saiba, qual caminho seguir, que ela tire, com o seu vento, todas, todas as incertezas, as dúvidas da vida, é meus irmãos, a Umbanda é, maravilhosa né, viva, se permita, ame a Umbanda, sem medo, não tenha vergonha, de dizer que é Umbandista, a Umbanda não tem vergonha, de te chamar de filho, certo, minha gratidão, meu muito obrigado, toda a parceria, toda a amizade, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço, e um grande abraço,